Este domingo, o SPD pode perder o histórico lugar de principal partido de oposição na Baviera. As sondagens prevêem uma mudança drástica no cenário político da região, com a subida do Partido Anti-Imigração à FD e com o desempenho surpreendente do Partido dos Verdes, que recolhe mais de 18% das intenções de voto. A CSU, aliada da CDU de Merkel, está no governo da região desde 1960 e vê pela primeira vez o estatuto posto em causa. Vimos em toda a Europa que a questão das migrações é um assunto dominante. Nós, a CSU, estamos a sofrer com este debate. Penso que o que temos de fazer é passar a ideia de que nós temos uma solução, que nós conseguimos resolver o problema. Isso quer dizer, em primeiro lugar, que a Europa tem de avançar na reunião do Conselho na próxima semana. Espero resultados nestas questões, porque de outra forma, se não tivermos uma resposta adequada, alimentamos os populistas. A Baviera é um dos estados federados mais ricos da Alemanha, com uma das mais baixas taxas de desemprego no país, 3,8%. Faz fronteira com a Áustria e, apesar de não ser destino prioritário dos refugiados, a aliança com a CDU coloca o partido no centro das críticas às políticas de portas abertas de Merkel.